Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui Mas o processo fez e faz eu ser mais forte Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim Priorizar quem tava e sempre esteve aqui Bola vai subindo E vai sair, ele é gol, testou ele é gol Do Flamengo, do Flamengo de Barulho Foi, foi, foi dele, foi dele Diego Alves, o craque da camisa número 4 Pesta bola, coloca lá dentro Vem pra cima o Davi, fez a vida do Davi, escapou da magração do primeiro Da casa do Ramos, o Ramos lá atrás dele O Ramos lá atrás do Davi O Davi corre e vai chegar o Miguel Vai só por volta Até que chegou o Diego Olha a raça que chegou o Diego lá, viradinha Nós estourou, vamos lá, viradinha e entrou pro game Vai se ver por aí Pode acreditar, vou te ver Vai levantar o São Paulo Levantou na área, sobe em porta, lá atrás tira o Diego Levantou no meio Vota a vitória nas letras Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Aí, gêmeo, cê sabe o quanto nós lutou pra chegar É o Max novamente Sonhos e planos, sigo lutando Que Deus me olhe e olhe meus manos Ah, que Deus me olhe e olhe Ah, que Deus me olhe e olhe Eu me deixo, sigo lutando Manobre trabalha quente na fita Ali o Paulinho, o PH perdeu Recuperação no meio Vai embora o Gustavo E o Gustavo, deu tudo demais Gustavo, chega Diego Travou o zagueiro Diego domina Retoma, Diego Levanta, buscou o meu Figueiredo Priorizar quem estava e sempre esteve aqui Na pura calma o passo transforma o sonho E a liberdade é só questão de planejar Com humildade e foco eu sei que vou chegar Nas costas Vai tomar com a volta O Miguel bate rápido O Miguelzinho levanta Vai correr ali o Figueiredo Vai chegar pela direita Vai dominar o Vitão Deus me disse assim A caminhada vai ser longa Mas a vitória é certa Pés no chão Pra relembrar o que nós já sofreu Agora refresca minha memória E me faz relembrar Que eu vou pro irmão Mas sigo sempre paliado com Deus Não perca a fé Ela motiva a buscar Alô minha vida Lembra quando me tirou Vai vendo É que o tempo passou O não é grande Muitas vezes Vai Davi Miguel Aperta a marcação Deu um rolinho no Miguel Vem o Davi Ganhou legal Por dentro Chega o zagueiro Diego Na cobertura Diego tira Afasta Diego O capitão fez o drible Escapou o Diego Vai levantar o Diego Levantou o carimbou Jogador de São Paulo E ela sobra E ela sobra o comando Daniel tirando Vai no Rio São Paulo São Paulo Sanzi lano, sigo lutando Que Deus me ale e olhe meus manos Aí gêmeo, cê sabe o quanto não lutou pra chegar É o Max novamente Sanz e pano, sigo lutando Vidas me olhe, que olhe meus manos Aí gêmeo, cê sabe o quanto não lutou pra chegar É o Max novamente Sanz e pano, sigo lutando Vidas me olhe, que olhe meus manos Sanz e pano, sigo lutando